bom dia bom vou mostrar para vocês rapidinho aqui conforme vocês vai fazer uma limpeza o motor só para dar carga de gás sem estar queimado certo apenas trocando filtro e colocando a carga de gás vai fazer uma limpeza breve né rápida para dar uma consistência mais no sistema uma limpeza que não vai precisar abrir nada do sistema porque tá tudo bom compressor tudo bom só implemento no filtro que parou de vazar né parcialmente nem parou totalmente mas o que acontece nós vamos aqui mostrar para vocês aqui conforme eu vou fazer para dar a carga de gás beleza vou mostrar para vocês a minha geladeira aqui estou aqui na gentil pérez 464 um arama itaien litoral sul paulista beleza eu vou ligar que o sistema aqui para ver se está ok se está funcionando e tá funcionando beleza então vamos desligar ele vamos desligar o sistema deixar desligado e vamos aquecer condensador certo gente condensador e evaporador e colocar um pouco de gás e fazer uma limpeza breve não vou não vou trocar compressor não vou trocar nada já instalei para poder pôr carga de gás ali beleza e já cortei o filtro tá vou trocar o filtro secador mas antes porém vou fazer uma limpeza fazer uma limpeza um sistema aí para poder executar a troca do filtro e colocar carga de gás beleza vamos lá vou mostrar para vocês vou usar o gás botano vou usar o maçarico aqui que eu tenho mais de 50 anos tá tem um outro menorzinho ali para fazer a soda mais milindrosa vamos ligar aqui vou ligar aqui vou ligar aqui o maçarico uma chama branda beleza aí nós vamos fazer aqui vamos aquecer vou aquecer com vocês aqui ó é aí e aí e aí e aí e aí e aí e legal ó toda uma aquecida Só se você mandar a chama já Dentro do evaporador Não precisa nem Esquentar a cabeça e colocar dentro Dentro dele Só o aquecimento aqui já Já fica top, certo? Vamos aquecer ele aqui Dá uma aquecidinha, boa A chama não tá pra furar, né? Não tá pra soldar Fazer o que eu cheio amarelo Beleza? Pronto Já é suficiente Vamos fechar a porta Pra ele ficar bem Com uma temperatura bem alta aqui dentro Beleza? Agora nós vamos aqui para o condensador Vamos para o condensador Da mesma forma Aquecendo O condensador Limpear a pressão Certo, gente? Não vou fazer completo, certo? Vou atacar a carga de gás E tudo que vai ser Muito demorado E a intenção é mostrar Conforme eu vou fazer uma limpeza aqui Antes de trocar o filtro Antes de trocar o filtro Não tá furado o congelador Não tá nada Tinha gás Tava parcialmente Entupido O evaporador Tava gelando metade do evaporador Certo? Então mostra que não tem Nada de umidade Nada Comprometa Isso aqui é para fazer uma Pré limpeza aqui Para a gente colocar o gás Aqui nós já estamos Esquentando A lembrar que lá está O calor total lá dentro do evaporador Tá aumentando a pressão Eu tenho um pouquinho de gás Nesse cilindro aqui Só para mostrar para vocês Conforme eu vou fazer Aí Vou desligar o gás aqui Beleza? Desligar o tambor botando Tá? Vou colocar o gás aqui Ó Tá vendo? Vou colocar o gás Vou agora Ligar o sistema Ligou o compressor E vou segurar aqui ó Olha como é que está a pressão aí Ela já aumentou com um pouquinho Ó Beleza? Tá limpo o sistema Para mostrar para vocês Aqui nós estamos com Com 60 PCI Só gás refrigerante Beleza? Para poder limpar o sistema Tirar a umidade Tirar qualquer coisa Porque foi aberto o sistema Né? Ó Beleza? Pode ver que não tem sujeira nenhuma Ó Tá limpinho Tá mostrando para vocês Antes de colocar o filtro O filtro Né? Trocar o secador É bom sempre aquecer bem Ó Ainda está morno Tá? Está bem morno Aqui está descendo agora Estou liberando o gás, né? E o cilindro está aberto Então é isso aí, gente Essa limpeza eu faço Toda vez que vai trocar o filtro Tá? O filtro eu tirei aqui, ó Vou trocar o secador Vou colocar a carga de gás Vou fazer o vácuo pelo filtro Tá certo? E vou E vou fazer a geladeira funcionar Mas antes, porém Estou fazendo essa limpeza Essa pré-limpeza aqui, né? Uma limpeza Normal que eu faço Antes de trocar o filtro Dou uma aquecida no evaporador Dou uma aquecida no Condensador Põe o gás Gás refrigerante E antes de eu trocar Porque eu não vou trocar compressor Não vou cortar nada de cano Do jeito que vier Aqui a geladeira vai Tá? Quero dizer Já estava com esse caninho aqui Tá vendo? Esse capilarzinho Para colocar a carga de gás Eu só emendei ele aqui E liguei o meu O meu manômetro aqui Beleza? Você pode pôr o gás líquido Você pode pôr o gás líquido Virar de ponta cabeça Mas aí você tem que estar Com o compressor parado primeiro Beleza? Vamos assim Vamos agora mostrar Outra forma que eu faço Ó Vou desligar Tá? Tá desligado o compressor O compressor Agora eu vou pôr o gás líquido Ó Vou pôr o gás líquido Tá? Põe o gás líquido Essa vasilha minha já Já acabou Eu tô com uma nova ali Ela tá toda gelada aqui ó Totalmente gelada Mostrando que o gás já Já se acabou Então você pode pôr o líquido Beleza? Que é melhor ainda Que ele tem mais pressão ainda Tá bom gente? Coloca o líquido Tá? Espera Equalizar a pressão Dá um tempinho Depois que você esquentou o condensador Esquentou o evaporador Você dá um tempinho Pra equalizar a pressão Tá bom? Pra aquele líquido virar gás Lá dentro do sistema Aí sim Aí depois você dá um tempinho Legal Aí de uns Dois, três minutos Pra equalizar Tá bem quentinho Aí é que eu tô segurando Com uma mão só Certo gente? Mas vocês podem tá Fazendo esse trabalho De outra forma Vou mostrar pra vocês aqui ó Vamos que o gás já está lá dentro Certo? Vamos com o gás Eu tô segurando aqui o celular Não puse aqui no meu tripé Nem nada Certo? Então É Vou mostrar pra vocês aqui Só pra vocês terem uma noção Aqui Então Vocês já puseram o líquido Certo? Aí vocês vêm aqui e aquecem Tá? Vai aquecendo Tá? Ó Você vai aquecendo Liga o compressor Vamos ligar o compressor aqui ó Ligado novamente E aí você vai aquecendo Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês aqui Ó Vocês vão aquecendo E vão Expurgando Ó Vocês vão expurgando Vai aquecendo Depois de ter aquecido O evaporador Ó Tá? E vai expurgando Ó Só que no calor Você vai aumentando a pressão Põe um líquido Põe um líquido Espera o líquido Equalizar Beleza? Então gente Viram aí Então vocês podem usar o maçarico Deixa eu desligar aqui meu gás Né? Ó Vocês podem Tá bem quente agora Quente 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 Você pode Você pode Tá esquentando Que eu tô segurando E tô filmando Certo? Você pode tá esquentando E tá E tá limpando o sistema Vai lá Esquenta lá Que vocês não vão tá filmando Dá uma aquecidinha no evaporador Vem aqui rapidinho Dá uma aquecida No Põe No Condensador Líquido Líquido Põe o líquido Né? Põe ele de ponta cabeça Que ele cria mais pressão Ainda você põe ele de ponta cabeça Beleza? O gás refrigerante Espera Equalizar Até que Equaliza A pressão Você vai esquentando Ele todo Novamente Vai esquentando 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 Até ele ficar bem quente Que ele vai criando Mais pressão lá dentro Aí você vem aqui Depois ele tá quente O evaporador Tá quente o condensador Você vem aqui E faz a limpeza Aí sim Aí você vai Soda O filtro aqui Não é? E Pau na máquina E mete o gás pra dentro Faz o vácuo Né? Direitinho Põe aqui Põe aqui Uma meia tampinha Desse produto aqui Meia tampinha S39 Desumidificador Certo? Uma meia tampinha Você coloca pelo capilar Já tem no canal aí Que eu mostro Põe uma meia tampinha No capilar Deixa ele sugar Mostrando que ele Sugou Ele tá desentupido Totalmente o capilar Já é um caminho Bem legal Beleza? Após isso Você põe o filtro Soda o filtro E faz o vácuo E pau na máquina Beleza? Vamos ficando por aqui Muito obrigado Que Deus abençoe sempre Eu espero daqui pra Pro resto da tarde Temos problema Temos problema Temos problema aqui Nessa placa Nessa placa aqui A interface Né? Problema nessa placa Tá? Vamos trocar só essa placa O problema é nela Que ela não pega nada Nada Absolutamente Vamos trocar só essa placa O problema é nela Que ela não pega nada Nada Absolutamente nada Certo gente? E aqui em cima Nós temos Conector aqui Tá vendo? Com ele desligado Vamos ver se estão vendo aí Tá vendo? Com ele desligado Aqui Você desliga aqui Automaticamente Vai mostrar pra vocês Que é essa placa Como que vocês vão saber? Você desligando Esse conector aqui Que tá aqui em cima Da porta aqui Tá aqui ó Tá? Ó Essa é a inversa Você desligando Automaticamente O compressor Se tiver tudo bom aqui E a placa A placa de A placa principal Aqui embaixo Né? Se tiver Boa Ele vai funcionar O compressor Normalmente Tá? De potência A placa de potência Aí tá? Ela vai funcionar O motor Bonitinho Sem problema nenhum É só você desconectar Aqui em cima Desconectou aqui É Ok Certo? Desconectou aí O motor vai funcionar Bonitinho E você já vai ficar Sabendo que é Essa interface aqui Que tá Com problema Beleza? Tem outras geladeiras Aqui também Tem outras pra lá Que pra frente Eu vou mostrar pra vocês Vendemos micro-ondas Vendemos micro-ondas aqui Conforme vocês podem ver Um ano de garantia Gente, o Pérez 464 Um arama E tá em São Paulo Um ano de garantia Certo, gente? Vendemos geladeira também Agora eu vendi as últimas duas E tem umas três emprestadas aí E tem umas três emprestadas aí Para os clientes aí Que vai vir para a loja Para a gente negociar Fiquem com Deus E até a próxima Valeu? Ok Tá aqui Bom, good night Good morning Good bye Consertamos ferramentas elétricas Beleza Ferramentas elétricas Estamos arrumando a bagunça aqui A loja vem grande Tá vendo? Lá no fundão lá Consertamos ferramenta também E aqui do lado Tem o brechó Da minha esposa Neuza Brechó Mania Né, gente? Temos o brechó junto aqui Que vamos dar uma separada Agora no brechó Vamos pôr o brechó Lá pra frente Lá vamos estender o telhadinho E vamos pôr o brechó Lá na frente Consertamos elétrico doméstico Ferramentas Geladeira Fogão E só não Máquina de lavar Que não dá tempo Fica até daqui a pouco Obrigado Bom domingo Uma boa macarrão Dada pra vocês E fiquem com Deus Até a próxima Ok Então que eu Camão Good night Good morning Good bye Valeu Tamo junto